Fala viajantes, Thiago aqui no Fé na Estrada. Galera, esse vídeo de hoje o rolê é bichinho, aí ó, bem-vindo a bichinho barra Prados, bichinho oficialmente ainda não é uma cidade, é um vilarejo ali né, do distrito, distrito de Prados, mas tem placa bichinho, vocês vão ver aí, é considerado uma cidade, tem a sua igrejinha lá matriz, a gente vai conhecer alguns pontos turísticos, não é cachoeira nem trilha nesse rolê, hoje é mais para conhecer a cidade mesmo, alguns pontos, é uma cidade, é um lugar muito artesanal, então a gente vai ver alguns pontos importantes lá e eu quero que você venha comigo aí. É isso aí viajantes, esse vídeo, nesse vídeo nós vamos mostrar aqui bichinho, ó, bem-vindo a bichinho, bichinho é um distrito de Prados né, mas já é considerado cidade tá, né, dois quilômetros, e bichinho, pelo que eu li ontem, nem foi hoje, tinha um camarada chamado Vitoriano Veloso, ó, tem até ali ó, Galeria Bichinho Vitoriano Veloso, é, esse cara, o apelido dele era Bichinho, não sei, esse cara foi relevante, eu não sei se foi ele que povoou aqui, nesse vilarejo, mas a gente vai ver com detalhes aí, acompanha comigo no vídeo, vem comigo. É isso aí viajantes, ó, onde a gente tá, bichinho né, ó lá ó, bichinho, Galeria Bichinho, chamada Galeria, a gente veio dali, a gente tá vendo Tiradentes né, a gente já passou por vários pontos ali, museu, museu do, museu dos carros antigos, Galeria Augusto, a gente vai passar por tudo isso agora, já já, mas esse vídeo ele começa por aqui, pela, pelo centro histórico, tem que falar baixo, porque aquela moça ali, ela tá brava, ela falou que aqui não é bichinho e não é o centro histórico, mas, é, a verdade que é, bichinho, eu falei aí atrás né, tem um cara, esqueci até o nome dele de novo aqui, esqueci o nome do cara, tem uma história dele aí e esse cara ele é o bichinho, ó, joguei o carro lá, vou sem saída ali, tá, muito artesanato né, aqui, Estrada Real, show, estamos aqui na Estrada Real, peraí, aqui ó, acho que é ele, ó, deve ser ele, ou não, Prêmio, mapinha aqui, ó, aqui é o olho do furacão, hein, vamos lá, queijo, mel, todo tipo de coisa tem aqui, aqui é a galeria, florzinha, florzinha foi no banheiro lá, almoçamos aqui no Dom Vicente, fica a dica, nem lembro o que eu comi, nem lembro o que nós comemos agora, aguarinha, mas foi um filé mignon, eu comi um executivozinho, a florzinha comeu um, eu comi um executivo, a florzinha comeu um, uma carne serenada, agora que eu lembrei aqui, ó, carne serenada, então, aqui é uma galeria, tem doce, ó, tá, meninas, lojinha de tudo, aquele hook ali deve fazer menção ao galo, né, Atlético Mineiro, e aí que maneiro, ó, tem muita arte, galera, ó lá, aqui em cima, lojinha, esse pedaço aqui lembra Penedo, né, banheiro ali, lembra Penedo um pouco aqui, lá tem muita galeriazinha assim também, e é isso, eu tô na missão de encontrar um, eu já encontrei já, um tabuleiro de xadrez e dama de pedra, eu achei lá em Tiradentes, preço bem legal, bem acessível, corre outro vídeo aí de Tiradentes, das lojinhas, o vídeo de lojinha, vocês vão, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo lá, tá, aqui tem uns eminhas, com certeza, a florzinha vai comprar, um eminha, que ela coleciona, eu já fui bom nisso, hoje eu não vivo mais, olha ela aí ó, ó o seu ziminha, aqui tem, vai fundo, vem comigo, é isso aí viajantes, a gente tá vindo de lá, da entrada de bichinho, do portal, a gente tá aqui ó, a gente ao invés de vir parando na vinda, a gente vai parando na volta, né, conhecendo os pontos aqui de bichinho, a gente não vai explorar as cachoeiras, mas vamos explorar os pontos aí, casa torta, museu ali, aqui é a igreja, Nossa Senhora da Penha, né, é a igreja daqui, a igreja é a matriz aqui da cidade, aqui não é uma cidade, aqui é um distrito de prados, mas na prática é uma cidade, estamos no Brasil, pode ser que alguém se rite, ah, poxa, igual eu vi ali uma moça discutindo com a outra, ah, não é, não é bichinho, não é bichinho, é Vitorino, Vitorino, sei o nome do cara, não importa, tem a plaquinha bichinho ali, vocês viram, né, você tem a plaquinha bichinho, e se você procura como bichinho, vamos considerar a cidade chamada bichinho, a gente almoçou ali na galeria, a gente adora ver igreja, ainda bem que a florzinha gosta também, porque é a história, né, a história da colonização, a história da doutrinação desse povo, o povo brasileiro, o povo brasileiro, né, tão sofrido, ali não tá aberto, ali na frente, aqui atrás tem um cemitério, aqui no interior de Minas, não sei se sou aqui, se alguém puder comentar aí, pode falar, a lateral da igreja aqui, o que é isso? Não sei se dá pra ler aí, por causa da iluminação aqui, sei lá, de lado, cheiro de incenso ali, mas enfim, a igreja aqui, ela, as igrejas aqui do interior, tem um cemitério na lateral, atrás, não sei se esse cemitério é de bichinho mesmo, então tá aqui, aqui é bem na terra mesmo, tem alguns ali, poucos que tem esse jazigo, não sei se é assim que fala, dando a volta aqui, então essa, é a igreja da Penha, Nossa Senhora da Penha, tem várias, né, no Brasil, vale lembrar, a igreja Nossa Senhora da Penha, lá de Vila Velha, Espírito Santo, é um vídeo aí pra trás, vale a pena ver aí, quem não viu ainda, eu subi a ladeira da penitência, com meus três filhos, não foi fácil, mas vencemos aquele, aquela etapa, aquela expedição, né, tá aí, acho que padrão barroco, né, não sei, acho que sim, percebi que tem uns negócios aqui no chão, jazigos, ah, então foi enterrado algumas pessoas aqui, ao redor da igreja, galera, ao redor da igreja, esse aqui foi em Emiliano, tinha também? Eu não reparei, tinha alguns, falecido em 1905, tinha a Condessa, a outra lá que não foi, aí, pra quem gosta, né, olha lá, olha a esquerda, falouzinho, olha lá, ah, o Paredão, São José, vou apelidar de Paredão de São José, espero que ninguém brigue comigo, né, Serra de São José, é, vou chamar de Paredão, vem comigo, é isso aí, viajantes, seguimos aqui em Bichinho, estamos vindo de trás, voltando agora, pra única estradinha aqui, que dá acesso a Bichinho, a gente vai visitar alguns pontos aqui agora, como a Galeria Agosto, Casa Torta, que eu acho que é o museu, vai visitar também o museu ali de, museu de carros antigos, tem o Alambique também, eu sei que o museu tá aberto, Casa Torta também, agora o Alambique já não sei, a estradinha aqui não é asfalto, então se você tem um carro muito baixo aí, tem que ter paciência aqui, viu, meu carro é baixo, então eu vou devagarinho, 20 por hora no máximo aqui, pra não ter problema, né, chegar em casa, então é isso, essa é a cidadezinha de Bichinho, é só essa avenida mesmo, ali no centro histórico, tem algumas ruas, né, pra dentro e tal, comérciozinho funcionando ali de boa, uma coisa aqui interessante, tem muito, tem muito artesanato aqui, muita gente fazendo arte em pedra, em gesso, muita ateliê, tá vendo aqui ó, divino, ateliê Gerson, então tem muita coisa aqui, muita gente trabalhando, nesse sentido, a gente fica tentado, né, a levar tudo, aqui ó, a gente fica tentado, a levar muita coisa, eu chego a pensar assim, que teria que ter uma caminhonete, né, pra, levando aí tanta coisa, se fosse comprar, né, lojas de fábrica, de imóveis aí ó, trabalho tem, né, ouro também, ouro, muita coisa, ó, pousada da oficina, a gente, é uma quarta aqui pra gente, então a gente teve uma dificuldadezinha assim, de encontrar restaurante, não tem muita opção, tá, então tem que ir até o centro histórico mesmo, porque ali tem bastante opção, voltando a dizer, é, voltando a dizer, né, tem também muita, muita trilha aqui, né, tem cachoeira, mas a gente, esse rolê não é o nosso rolê, tá, bora, vem comigo, joy to the world, o Lord is come, let earth receive her king, let every heart prepare him rule, And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing. Joy to the world, the savior reigns, let men their songs employ, wild fields and floods, rocks hills and plains rip. Aqui em Colambique, mas pelo jeito está fechado também. É, viajantes, eu acho que está fechado, né? Acho não, está fechado, é uma pena. Deixa eu provar uma cachaçinha ali, cachaça Mazuma Mineira. E levar uma amostra para casa, né? Vem comigo, olha lá, olha lá, olha o paredão lá, ó. Vem comigo. O Lord is come, let earth receive her king, let every heart prepare him rule, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven... E aí, pessoal, chegamos aqui na Casa Torta, vamos parar, vamos dar uma olhada nela, vem comigo. Mas é isso, tá? Fica com a gente aí, espero que você esteja gostando, se inscreva lá, para você receber as novidades, né? Ativa o sininho para você receber as novidades, se inscreva no canal, comenta aí, tá? Pode falar se está ruim, está bom. E segue a gente aí. Tem nas redes sociais também, no Instagram, tá? Facebook também, tem a página lá, é... Fé na Estrada Oficial. Tudo é isso, Fé na Estrada Oficial. A gente está botando no site também, para você ter lá algumas... Alguns presentinhos lá, tem uma comunidade que a gente está criando também para conversar com a galera, para trocar experiências aí, beleza? E é isso, pega os vídeos de trás aí, a gente está numa expedição aqui, Tiradentes, São João Del Rey e Bixinho. E esse foi mais um vídeo aí para vocês. Valeu, até a próxima!